E em entrevista coletiva nesta terça-feira, o ministro da Cultura, Marcelo Calero, reafirmou o compromisso do Ministério em colaborar com as investigações realizadas pela Operação Boca Livre, que apura desvios de recursos federais em projetos beneficiados pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet atualmente é responsável pelo patrocínio de mais de 3 mil projetos culturais.